Pessoal, tudo bem? Sou o Dr. Saulo, médico neurologista do Hospital da USP e do Hospital Albert Einstein. Um prazer imenso estar a convite do BIP aqui, dando essa aula pra vocês. E qual que é o intuito hoje? Hoje a gente vai conversar bastante de dor de cabeça, cefaleia. Em especial no atendimento no pronto-socorro, você que é médico ou profissional de saúde, tá lidando com algum doente com crise aguda de dor de cabeça no seu pronto-socorro. Então dá aqui pra vocês um escopo mais ou menos de como atuar, como agir, o que fazer, o que pensar. E a gente vai aprofundar bastante na terapêutica, tanto de crise aguda em contexto de pronto-socorro, mas também o resgate em casa. Então esse vídeo vai ser bem interessante pra você ou que trata pessoas com enxaqueca, ou pra você que de repente tem enxaqueca e tá assistindo esse vídeo, vai ser bem interessante algumas dicas, alguns macetes que eu vou tentar passar aqui no final pra vocês. A gente vai acabar se aprofundando muito no final do vídeo no estudo dos tripitanos, tá? Que são hoje os antixaquecosos mais modernos, o que a gente tem de melhor hoje pra resgate, tanto em nível de emergência, urgência, como também em abortivo pra casa. Então a gente vai explorar bastante no final do vídeo os tipos que a gente tem aqui no Brasil disponíveis dos tripitanos, as dosagens que a gente pode usar pra vocês terem um pouquinho de mão, um pouquinho de traquejo com isso, e também as opções um pouco mais rápidas, um pouco mais eficazes pra uma abordagem mais rápida em nível de pronto-socorro usando os tripitanos. Pessoal, como estamos vendo aí então no slide, então dor de cabeça é um problema real, não só no Brasil como no mundo. Aqui a gente tem a informação na tela de dados aqui nacionais, que é o último protocolo de cefaleia da Academia Brasileira de Neuro. Mas não precisa nem a gente se atender em números, né? Se você já deu ou dá plantão de porta em algum lugar, você sabe que o dia a dia é, né? Você atender fichinhas de IVAS, 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 JECA, JECA, IVAS, uma dor de cabeça. IVAS, JECA, IVAS, cefaleia. A tríade do pronto-socorro, né? De qualquer lugar aí do Brasil é IVAS, JECA, dor de cabeça. Então você tem que saber atender muito bem dor de cabeça pra você dar plantão hoje, né? E qual que é a grande sacada de você lidar com uma dor de cabeça no seu pronto-socorro. A principal sacada, a coisa mais importante é o quê? Você excluir as causas que vão matar o seu paciente. Essa é a grande missão do médico no pronto-socorro. Estou atendendo uma dor de cabeça. A chance gigante é que eu esteja lidando ali com uma dor de cabeça primária e logo eu só preciso fazer o tratamento abortivo. Mas eu não posso jamais comer bola numa causa secundária. Porque daí ou eu mato esse paciente ou dou de presente pra ele uma sequela pro resto da vida. Então a grande missão do médico é o quê? Não comer bola em causas secundárias. E pra não comer bola em causas secundárias, você vai ter que ter um certo grau de conhecimento, um certo grau de desenvoltura, que é o que a gente vai tentar desenrolar aqui no decorrer da aula. Então alguns passos fáceis dá pra ser aplicado de uma forma rigorosa e rápida, porque a gente sabe que a caixa come a solta no pronto-socorro, você não consegue perder tanto tempo no atendimento. Mas de uma forma ágil e rápida, você não pular etapas e não comer bola em causas secundárias. E eu vejo três grandes missões. A primeira é essa que eu já falei. Não comer bola em causas secundárias. Não deixar que meu paciente morra ou sofra uma sequela definitiva porque eu não soube fazer o diagnóstico da dor de cabeça dele. Segundo ponto, uma vez estabelecido o diagnóstico, quer seja algo grave ou não, aliviar a dor. Afinal de contas, essa pessoa procurou o pronto-atendimento porque ela tá com dor, ela tá sofrendo. Então eu tenho que ter um mecanismo medicamentoso terapêutico bom, efetivo e rápido, ágil. Em terceiro lugar, poxa, seria muito de bom tom, uma vez que eu já tenho uma ideia, um vislumbre do diagnóstico desse paciente, uma vez descartadas causas secundárias. Eu estando lidando com uma causa primária, entenda, enxaqueca, cefaleia tensional ou outra, seria de muito bom tom já dar um pontapé inicial pra casa, pelo menos deixar um abortivo, né? Um abortivo muito bom pra esse paciente pra ele não ficar pingando de plantão em plantão. Qual que é a história que a gente ouve muito por aí? Se você dá plantão, você, né, também sabe do que eu tô falando. O paciente, ele pinga várias vezes no pronto-socorro. Então, se atendeu a dor de cabeça dele agora, abortou, mas esse paciente ainda não tem um tratamento profilático, ainda não foi pro neurologista, dali a três plantões ele tá de volta. Semana que vem ele passa de novo com você e assim por diante. Então, ora, né, se eu sei que ele não é uma cefaleia secundária, se eu sei que eu tô lidando com uma migrânia ou com uma cefaleia tensional, por que não deixar um abortivo pra casa, bem eleito, com segurança, pra que ele não tenha esse sofrimento até conseguir chegar no especialista e fazer um tratamento adequado profilático, preventivo, um tratamento modulador a longo prazo. Então, esse talvez seria o terceiro ponto aí, a terceira missão do médico frente a uma dor de cabeça no pronto-socorro. Vamos lá! Uma brincadeira mnemônica que a gente acaba lançando mão pra identificar se a cefaleia é primária ou secundária, é essa brincadeirinha que vocês estão vendo na tela do Snoopy, tá? Então, são estratégiazinha mnemônica pra gente identificar sinais de alerta que possam significar uma cefaleia secundária. Então, S, né, de sistêmico, sinais sistêmicos como toxemia, rigidez de nuca, racho cutâneo, portadores de neoplasia HIV, usuários de imunossupressores, N de neurológico, né, sinais neurológicos, então presenças e alterações neurológicas focais no exame ou fundo de olho alterado ou convulsão, ou se o paciente apresentou na história. Ou de older, né, de idoso, então qualquer dor de cabeça que começa após os 50 anos é um sinal de alerta. Ou de onset, né, início, né, o modo como ela se inicia, se é um início súbito ou uma primeira dor de cabeça da vida. E P, de padrão, que é a mudança do padrão de uma dor de cabeça prévia que ela tem, ou se é uma cefaleia progressiva, uma cefaleia refratária. Bom, vamos, né, aprofundar um pouquinho nisso daqui, só soltei as informações. e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto